António Fernandinha António Florinda António Betta Júlio Marijoão Você vai lá para lá, faz favor Fátima Rapunz Luís Ina Domingos Treza Borges Margarida Ângela Sandra Armério Ana Rosa Afoso Mário Isabel Joaquim Seção Glória Bia Cristina Vou andando para lá, não se venho muito acima da pia, mas... António António e Fernanda Maria Martins Alberto Henrique Santos Batinho Barreira Albert Irene Paulo Adélia Arturi Aluísio Maria João Bernardo Nuno e Sílvia Joaquim Cascau Isto é a segunda volta Joaquim Cascau António Fernandinha António Florinda António Florinda António Betta Júlio Marício Borges e Margarida Ângela e Sandra Armério e Ana Rosa Tem que haver cuidado, não tirem mais com a pita Rosa Afonso Mário e Isabel Joaquim e São Glória e Bia João e Sina Antônio Fernanda Maria Martins Alberto Henrique Silva Padinho Ferreira e Irene Paulo e Adelaide Arturo e Alice Arturo e Alice Parabéns ao feliz contemplado Continua a dançar, faz favor Continua todos a dançar Música 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 É isso, assim mesmo é que eu gosto de ver Tá tudo bem rameiro Naturalmente só pode ser um rei e rainha Só pode ser um casal É meu nome, pessoal, meus agradecimentos Vais lá uma graça de pita Os homens gostam muito de bebida Provei o meu rapinho ali com o barão E também aqui o meu recorde A sovinha do grupo de portugues Muitos parabéns Muitos parabéns E para o ano, que as daremos Pronto, parabéns e um bem-vindo Felicidades por todos vocês Obrigado Doutoram